Meu Deus, ela zunhou minha cara selvagem! Vocês viram? Louco! Olha a notícia chegando! Demitido da Globo, Didi tem vaga no SBT? Como assim? Neto do Silvio Santos vai trabalhar em outro canal, vai largar o SBT! Tem mais, tem uma linda homenagem a Domingos Montanier, ator que tá fazendo falta! E ainda, Zeca Pagodinho, desabafando sobre essa triste quarentena! E mais, Leonardo sobre Acidente dos Filhos, isso mesmo, tem calma que eu já te conto! Tem mais, Eta Mundo Bom fazendo sucesso! Tem mais, tem jogador do Palmeiras encrencado na justiça! E casamento liberado, tudo liberado, tudo mesmo! Quer saber mais? Calma aí, uma grande homenagem, uma perda para a TV brasileira! Vá! Vá! E aí, vó! Olha o que eu trouxe pra senhora, é mentira! Eu passei triste o seu ano inteiro! Por que, vó? Agora é a primeira que eu vou tomar! Ah, vó, mas não vai tomar não! Mas eu trouxe pra senhora, vó! Calma, vó, tá nervoso, solta, vó! Que que é isso, gente? Eita! Vó, vó, tá matando aí a sede, vó! Tá concentrada, gente! Eita! Tá ótimo, pode devolver! Que isso, gente? Eita! Eita! Gostou? Curte aí! Não adianta procurar! 24 horas, as últimas notícias sobre o mundo dos famosos! Tem, claro, todo dia aqui no seu bloco social! Tá começando! Oi, gente! E aí? Tudo bom? Curte o vídeo, por favor! Curte que eu vou te contar rapidinho tudo o que aconteceu no mundo dos famosos hoje! Como assim, Tiago Abravanel vai deixar o SBT? Pois é, tudo indica que sim! Muita gente sempre acreditou que o Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos, fosse talvez o substituto natural do dono do baú, dono do SBT, mas parece que na família Abravanel, muita gente discorda disso! O Tiago deixou a TV Globo em 2018, onde ficou lá por muito tempo, muita gente já achava estranho! Ele foi pro SBT, ganhou um programa, mas parece que agora ele vai deixar o SBT pela Band, isso mesmo! Luiz Ernesto Lacombe deixou aqui na Band e o Tiago Abravanel deve ser o substituto! Da Atena e Neto já revelaram que estão muito felizes se for confirmada a contratação do neto do Silvio Santos, mas abriu uma discussão aí, como assim? Tiago Abravanel, neto do Silvio Santos, super talentoso, canta, atua, interpreta, muita gente achava que era o substituto natural do senhor Abravanel, mas parece que existe uma treta aí nessa família que alguém não quer revelar e ele vai pra Band, pode ou não pode? Deve ou não deve? Outra situação bem complicada é a do cantor e compositor, um dos caras mais queridos do Brasil, por que não? Zeca Pagodinho, ele participou do programa Conversa com Bial da TV Globo e falou sobre esse momento bem difícil, falou sobre família, apresentou a esposa, falou sobre os filhos e perguntado sobre como ele está reagindo em relação à pandemia, o Pedro Bial ficou por surpreso. Zeca afirmou que tem produzido muito pouco, antes da pandemia ele sempre saia para os botequins, ele adorava ir às ruas, adorava ir aos bares, conversar com amigos, mas agora está produzindo muito pouco, ele está um pouco sim chateado. Ele disse que antes da pandemia fazia quatro músicas por dia, quatro novos sambas por dia e agora, desde março, só saiu de casa uma vez a trabalho e isso tem mexido muito com sua cabeça. Ele fez quatro músicas em três meses, isso mesmo. Ele disse que não vê a hora dessa pandemia acabar, dele poder ir à rua, dele poder fazer shows e a gente também aqui está torcendo. Já um assunto que tem rendido muito nos sites de fofoca, na TV, no ninho dos palmeirenses é a relação de Dudu, astro do Palmeiras, com sua ex-esposa Malu Orrana. Como assim? É que um juiz reconheceu essa semana a união estável entre os dois. Dudu e sua defesa apresentaram um documento assinado em 2019, onde a Malu abria mão da fortuna do jogador. Agora, depois de brigas, depois de muita treta na TV, nos sites de fofocas, em revistas, a Malu quer sim ser reconhecida como esposa, 11 anos de união estável e quer sim uma boa parte dos bens do atleta palmeirense. E aí, você que tem visto essa história aí na TV, que tem visto essa história em muitos lugares, você que é palmeirense, quem tem direito? Dudu era marido da Malu, sim ou não? Depois dessa briga, parece que o rapaz já tem até outro, já está namorando alguém e muita gente está rendendo essa história e como está rendendo. Quem tem razão? O Dudu, astro palmeirense? Ou a Malu, aparentemente mulher traída? Deixe o seu recado, eu quero saber. Já no Rio de Janeiro, a cantora Alcione participou de uma linda homenagem aos mortos pelo coronavírus aqui no Brasil. Foi uma missa realizada pela Diocese do Rio de Janeiro e Alcione foi lá cantar, soltou sua voz, participou dessa linda homenagem e falou sobre a Covid-19. Ela diz que desde março saiu de casa apenas três vezes para compromissos que ela acha que foi realmente importante, que não dava para faltar. Olha aí, a linda homenagem, o Cristo Redentor recebeu o nome daquelas pessoas, de várias pessoas que morreram vítimas da Covid-19. 60 mil pessoas no Brasil, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas até agora no mundo é realmente um momento bem difícil. O Papa Francisco enviou um vídeo que apareceu lá, mandando um abraço, fazendo homenagem também aos brasileiros. A Alcione completou, deu entrevista para os canais de TV falando que ela se sente responsável por toda uma turma, pelo pessoal que trabalha na sua produção, pelas famílias dele, pelos músicos, pelo pessoal que trabalha na sua casa e por isso ela não sai de casa. Ela disse que caso aconteça algo de pior com ela, vai acontecer indiretamente com outros. Já um dos maiores astros da história do cinema mundial, Will Smith, sucesso em Um Maluco no pedaço, até hoje eu acho que passa no SPT ou na Record, sei lá como é isso, ele está envolvido em uma polêmica. Você, a pergunta é para você que está assistindo esse vídeo, você participaria de um casamento onde tudo está liberado? Como assim tudo está liberado? É que um rapper está acusando, está dizendo que já namorou a esposa do Will Smith, a Jada Smith. Como assim? Isso mesmo, com a autorização do Will, eles supostamente vivem um casamento onde tudo pode, tudo está liberado, você namora com quem você quiser. O Will Smith e a família desmentiram o rapper, mas parece que essa história está rendendo e eu quero saber de você, você participaria sim ou não? Aqui no Brasil é hora de dar a nota zero. Zero para quem? Para Val Marquiori, que perdeu uma ação há anos contra a Ludmilla e até hoje não pagou. E quando quis pagar, quis pagar um valor bem menor. Poxa, Val, rica você diz que é, então vamos pagar a quem a gente deve para não ficar feio. A nota 10 vai para a novela Eta Mundo Bom da TV Globo, que tem marcado audiência tão grande que dizem que os números são comparados à novela das nove e ao Jornal Nacional. Então, parabéns, parabéns para toda essa equipe, que novela maravilhosa. Você gostou de Eta Mundo Bom? Está curtindo? Deixa o seu recado que eu quero saber. Já essa semana rolou muita emoção durante uma live que participou o ator Gabriel Leone. Ele fez uma linda homenagem a Domingos Montanher, ator que faleceu em 2016 durante as gravações da novela Velho Chico da TV Globo. É, parece que quem trabalhou com o Domingos não consegue esquecer. O Gabriel falou sobre como era o Domingos Montanher. Disse que ele estava com 50 anos, fez tudo o que queria para ser feliz e aos 50 anos estourou como um dos maiores atores do Brasil. Ele disse que até hoje não tem como esquecer a gratidão com que Domingos Montanher trabalhava com todo mundo. Era uma boa energia que vai deixar para ele. E com certeza, segundo o Gabriel, toda a equipe que trabalhou nessa novela e todo mundo que conviveu com o Domingos Montanher, até hoje sente muita falta. Mas claro que quem acompanhou as notícias desde a época do falecimento do Domingos sabe que ele era um cara muito, mas muito querido e até trouxe esse assunto aqui para também homenageá-lo. O grande ator faz muita falta na TV brasileira. E como faz? Mais um assunto bem comemorado essa semana foi a demissão do Didi, do Renato Aragão da TV Grupo. Bom, se não foi comemorada na família do Didi, no SBT foi sim. É que o Carlos Alberto de Nóbrega, o dono da praça, o dono do banco da praça, revelou que já sim fez o convite para Renato Aragão participar da Praça É Nossa. Se não, para ser aquele cara que toda semana está lá brincando com o Carlos Alberto, fazendo todo mundo rir, para ser homenageado. Didi, o Renato Aragão, ainda não se pronunciou sobre esse assunto, mas muita gente nas redes sociais disse que foi uma boa hora do Didi ser homenageado. Vale lembrar que o Didi já passou dos 80 anos e, claro, ele avisou que vai continuar fazendo muita graça. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. se vai ou não para o SBT, por enquanto a gente não sabe, mas assim que a gente souber, a gente te conta aqui. E você, gostou? Será que Didi tem a cara do SBT, da Record, da Band ou não? É hora de descansar, ficar em casa, ficar nas redes sociais. O que é que você acha? Me conta aí que eu quero saber. Gira a notícia. Agora eu vou falar sobre um susto. Como assim? É que dois dos filhos do cantor Leonardo, o João Guilherme, principalmente, muito conhecido das crianças, estava em um carro que sofreu um acidente lá em Goiás, 40 quilômetros da casa, da fazenda, da família. Mas não sou eu que vou contar. O Leonardo vai revelar tudo para você. Se liga no vídeo que o susto foi grande, mas agora está tudo em paz. Se liga aí. Olha aí. Leonardo. Bem, gente, povo do meu Brasil, estamos aqui na Fazenda Talismã. E como está rolando aí, como vocês já viram, o acidente que teve com os meninos, o Zé Felipe não estava, estava o Matheus, o Leandrinho, meu sobrinho, filho do Leandro, o João Guilherme, meu filho, e o Tito Elias, que é o motorista. Então, eles estavam vindo para a fazenda ontem à noite, e como tem 50 quilômetros de estrada estrada de terra, estrada de barro, o pessoal fala, a estrada está muito boa, mas as pontes são aquelas pontes feitas de madeira bem sem vergonha, entendeu? São pontes que foram feitas há 100 anos atrás. E o motorista, por ser um cara de cidade, só de asfalto, passou direto na poeira dos caminhões que estavam passando. Aqui é um lugar que escoa muito boi e muitos grãos. Então, na poeira, ele não viu, ele passou direto e caiu dentro do córrego. Por a felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água, mas eles caíram de uma altura de 10 metros, a caminhonete. Caiu, bateu, a roda virou, com as quatro rodas para cima, mas graças a Deus, os caminhoneiros ajudaram eles saírem de dentro do carro e só o Leandrinho, que teve uma dor, uma luxação no pulso, mas está tudo certo, tá bom? Muito obrigado, meu Brasil, por tudo, por vocês. Já nessa quarta-feira, infelizmente, mais uma notícia triste para a TV brasileira durante essa pandemia do coronavírus. Faleceu José Itamar de Freitas. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Itamar, mas ele foi diretor do programa fantástico da TV Globo. Passou lá durante 20 anos e aí a Globo fez uma grande homenagem. Ele faleceu nessa quarta-feira e foi mais uma das vítimas do novo coronavírus aqui no Brasil. Ele já estava aposentado, muita gente adorava. Ele queria continuar trabalhando na TV Globo, mas a Globo disse que era hora de descansar. Infelizmente, ele é mais uma das vítimas das 60 mil pessoas, 60 mil brasileiros que vão sim deixar muita saudade e a gente, como sempre, faz essa homenagem aqui àquelas pessoas que levam a cultura do Brasil para o mundo. E aí, curtiu o vídeo? Curte mesmo, não esquece, compartilhe, aperta no sininho todo dia. Mas todo dia mesmo a gente traz o mundo dos famosos para você aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, arroba bloco social, aquele beijão enorme. Tchau, tchau. Tchau.